Olá pessoal, sou Idalina Marques, professora aposentada da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e também do Estado. Venho, através desse vídeo, manifestar o meu apoio à Chapa 1, Unidades para Lutar, pois conheço os integrantes desta Chapa. Sei que são pessoas honestas, de lutas em favor da educação, verdadeiros guerreiros. Por isso, vou votar Chapa 1. Vote você também Chapa 1 e seremos bem representados.